Bom, tal. Mano, tu é... Mano? Roberto, Roberto. Como é que escreve... Como é que escreve negão em inglês? NIGHGA. Escreve no fadob em... Porque eu quer escrever aqui pra um cara aqui... Mas, Bruno, tu sabe que pra eles é... Revolvido a partida, você foi temporariamente suspenso por uma hora devido a comordamento inacobriado, monitora sativa nível 2. Você só dá uma liga, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tô lá na casa do caralho, pega. Meu Deus, eu realmente posso. Tá bom. Tá bom. Tô aqui no... no bom... aí tinha entrada. Tá meia hora pedindo ajuda, caralho. Tá entrando, tá entrando. Sled, Sled entrando na sala de máquina. Sled entrou na sala de... Radiacal. Pegou a sala de máquina, sala de máquina. Boa. Eu tava longe, filho da puta! Eu tava acertado com os trens que não tiver ninguém. Caralho, lá de limite que fez essa. Tá certo ou tira? Ué. Ele vai baixo. Vira, mano. Ah, o bagulho da direita ali. É isso que eu falei. Use isso aí. Ajudou muito. Ah, tem mais um. Tem mais um. Não, não, peraí. Ah! 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 Não, caralho! É! Ah! Ah ah! Ah, ah! Ah! Ah, get usp! Ah! Ele se f*** Tem coisa de aderência! Tem coisa de aderência! NÃO! O cara apareceu e ele parou! Ativou o segla de aderência! Ele apareceu de costas! Menininha, menininha, menininha! Bufa, bufa, bufolite, bufolite! Isso, isso! Mata os bichos, me dropa Solace Robe! Pelo amor de Deus, seis! Seis me dropa Solace Robe! Opa, laranja! Solace Robe, valeu! Tá de brincadeira? Não, não tô! Simples assim? De novo? Nossa, tá quase morrendo já! Tô quase morrendo, menininha! Tô quase morrendo! Ah, não! Não é possível! Tô morrendo! Não, não, não! Os caras, os caras, os caras! Oh noooo! Tem um macaco! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Polando! Que... Nath... Playlist! Vai ser... É um... Playlist... My name is Mary Alice, and I am the fastest man alive! I... HACKER, HACKER! Whatafuck! E aí que legal que legal a minha frente Mano o cheater tá lá atrás ele vai ir a mim Ele tá lá na frente ele tá lá na frente ó lá ele parado fazendo flexão meu deus Ele tá fazendo ele tá lá na frente ali ó fazendo os bagulhos só hoje ele quebra Eu tenho que chupar o pau pra abrir o pau E aí